E aí galera, nesse vídeo eu estou aqui com o jogo Teta Arena, é um jogo NFT, ou seja, você vai conseguir ganhar dinheiro jogando esse jogo aqui e você não vai precisar investir nada pra você ganhar dinheiro e isso que é o mais legal. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do vídeo da gameplay desse jogo pra você ver como é uma gameplay bem interessante e ela se parece um pouco com a gameplay de alguns jogos que nós temos aí no Play Store. A gameplay é essa, é uma gameplay bem frenética que vai variar também aí no estilo de personagem, muitas coisas que eu vou estar explicando logo mais também nesse vídeo aqui pra vocês. Deixa eu voltar aqui, você já viu um pouquinho da gameplay, vamos falar sobre os modos de jogo. O primeiro dele que temos aqui é o Battle Royale, que vamos estar tendo aí 42 jogadores dividido em 21 duplas, então é um modo que vai ser bem frenético, vai ter vários players aí no mapa. O próximo modo que nós temos aqui é o Super Estrela, vamos ter 4 vs 4 e você vai ter que ou proteger as suas estrelas ou roubar as estrelas da equipe adversária. Esse modo é bem interessante também, é no estilo de jogo assim de roubar a bandeirinha, basicamente isso. Pra finalizar aqui no quarto modo de jogo, temos Destruir a Torre, que é o estilo de jogo MOBA. Quem já jogou MOBA, pra quem já jogou aí Pokémon Unite ou qualquer outro jogo no estilo de MOBA, vai saber como que funciona. Você vai precisar derrotar uma torre do inimigo, depois você vai passar para a próxima torre e derrotar também, e no final quem derrotar mais torre ganha. Basicamente isso daí, é nesse estilo, tá? E agora eu vou falar sobre os personagens, tem vários e vários personagens aqui, eles vão se dividir em 3 classes, a classe dos tanques, a classe dos assassinos e a classe dos atiradores. E cada personagem desse, vai se dividir em rank, ou seja, vai ter tier list, vai ter lista dos melhores para os piores personagens. Aqui no jogo, os melhores personagens, você vai ficar com mais facilidade, é olhar o fundo da foto dele. A foto dele estando com a cor amarela, isso significa que eles são melhores. A foto do personagem estando com o fundo roxo, significa que eles são os médios. E a foto do personagem com o fundo azul, significa que eles são os personagens mais ruinsinhos, e são os personagens mais fáceis para a gente estar ganhando no jogo. Eu ainda não entrei no jogo, eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês relacionado a tudo que eu estou vendo aqui no site, e tem bastante coisa ainda que eu vou estar trazendo para vocês mais a fundo. Então é importante que você peça para eu estar trazendo mais vídeos sobre esse jogo aqui. E já que estou falando de personagens, vamos entrar aqui nas classes dele. Temos aqui atirador, a vida dele é normal, o dano que ele vai causar é alto, e a velocidade de se movimentar no campo é normal. E essas daqui são as armas que eles vão usar, as armas no estilo bem futurista mesmo. Esse personagem parece que vai ser muito legal, olha só esse outro aqui. A arma dele provavelmente é isso daqui que ele está usando, que ele está em cima. Esse outro aqui tem essa arma bem interessante, parece que é uma arma de laser. E aqui vai explicando também sobre o personagem, vai falando bastante coisa sobre ele. Essa arqueira está muito legal, cara, que da hora. Olha esse estilo de arma aqui, a Fênix, interessante demais. Olha o mordomozão brabo aqui com a arma zona na mão, e parece que a arma dele só é de uma mão, não sei, vamos ver aí. Tem muito personagem interessante, olha o estilo desse cara, velho. Dois canhões aqui de um lado, bem legal mesmo. Cara, esse bicho aqui vai ser muito louco, hein? Vamos ver como ele funciona em batalha. Passando aqui para a próxima classe, temos o assassino. A vida dele é baixa, o dano é alto, e a velocidade de se movimentar no campo de batalha é alta também. Esse daqui é o personagem inicial que a gente já vai ganhar ele, é o Raidon. E é um personagem normal, né? Tem vários outros, agora eu não entendi, o seguinte, ele tem uma arma, esse outro personagem aqui também tem uma arma, mas eles são o que? Eles são assassinos, então ele pode também usar armas assim, também pode usar bastão, que é arma corpo a corpo, e arma do estilo do bastão lá, né? Corpo a corpo também, soco também no estilo corpo a corpo, essa espada aqui futurista também no estilo corpo a corpo, essa outra aqui. Olha só, mano, esse personagem aqui tem uma leve lembrança ao Ryu, né? Se eu não me engano, esse é o nome dele, do Street Fighter. Então, eu achei bem parecido, comenta aí se você achou parecido. Mas é interessante que nos assassinos, eles vão se dividir em dois estilos de armas. A arma é de tiro, que vai pegar uma distância que eu acredito que seja um pouquinho média, que não seja uma distância muito longa. Esse daqui também, vamos ver como é que vai funcionar, né? Olha só, ele é um comandante das forças marinhas da América do Sul, ele é um especialista em flanks e emboscado ao inimigo por trás. Ah, aí deu bom, hein? Vai emboscar o inimigo por detrás, beleza. E aqui temos o tanque. O tanque, ele vai vir com vida alta, dano normal e é lento para se movimentar no campo de batalha. Olha só, esse aqui é um tanque, esse outro aqui também é um tanque. Olha só, ele vem com arma aí no estilo da arma do Rambo, né? Bem futurista também. Essa arma aqui, ela dá vários tiros em sequência. E aqui temos o que? Eu acredito que seja assim no jogo, né? Não sei como é que ela vai funcionar. Esse outro aqui também é interessante, parecendo aqueles motoqueirosão muito doido. Olha só essa daqui, usa uma guitarra. E esse personagem eu curti demais dele. Eu acredito que eu vou tentar ganhar esse carinha aqui. Eu gostei bastante dessa skin dele e espero que ele seja um bom personagem. Como eu falei, ainda não entrei no jogo, tá? Vamos voltar aqui. Temos também as habilidades. As habilidades você vai poder escolher duas habilidades antes de entrar na batalha. Isso vai fazer com que você tenha que criar estratégias específicas para determinados modos. Isso é interessante demais. Temos aqui, ó. Habilidade de efeito que você inflige status a si mesmo ou aliados e inimigos. São aquelas habilidades que causam buff ou para você ou para o seu time. E também são habilidades que causam debuff para o time adversário. Habilidade de dano. E essa habilidade é interessante. Que ela vai fazer com que você ganhe um bônus no seu dano que você causa por um curto período de tempo. Isso daqui vai ser um cooldown para você ter um bônus de dano que você causa. E a habilidade de suporte. Que vai te ajudar nos contra-ataques de inimigos. Principalmente para defensivo, né? Vamos dizer assim que o defensivo consegue ficar mais tempo vivo na batalha. E aí você vai ter uma ajuda no suporte ali. Para atacante também. Acredito que vai funcionar muito bem. Agora vamos voltar aqui para falar sobre a moeda do jogo. O jogo vai ter a moeda predominante dentro do jogo. É a tenta coin. E através dessa moeda você vai fazer praticamente tudo dentro do jogo. E você consegue ganhar ela através de eventos especiais. Passos de batalha para aquela galera que vai investir dinheiro no jogo. Recompensa de classificação. Ou seja, dependendo do rank que você ficar em determinado modo. Você vai ganhando uma quantidade maior dessa moeda. E também guerra de guilda e torneio. Você vai estar ganhando essas moedas aqui. A tenta coin. E também vamos ter a tenta gain. Essa moeda aqui vai fazer com que você se torne um investidor. E através dela você vai transformar tudo que você ganha no jogo em dinheiro real. É através dessa moedinha aqui. Aqui na área de mercado você vê que eles colocaram uma cesta de compra com as duas moedas. Vai ter a tenta gain e a tenta coin. Tudo junta. Ou seja, essas duas moedas elas vão fazer com que gire dinheiro dentro do jogo. E através dessas moedas você vai conseguir retirar o dinheiro diretamente para a sua conta. E aí você vai ter o dinheiro ali na sua carteira. O que eu gostei e é um ponto muito positivo para o jogo. É que até então eu estou vendo somente duas moedas. Ou seja, vai fazer com que essa teta gain se torne uma moeda bastante valorizada. E isso é muito interessante para a gente que quer ganhar dinheiro no jogo. Então é muito... Eu gostei muito disso, cara. Duas moedas no jogo. Então é muito importante a gente tenha em mente que sim, esse jogo aqui provavelmente vai dar uma boa quantia de dinheiro. Aí se tiver muitos investidores, se tiver muitos jogadores e dependendo da forma que o jogo saia aí para a gente. Eu realmente espero muito desse jogo. Olha só as empresas envolvidas aqui são essas. Tem várias empresas aí. E é um jogo que promete bastante. Como vocês viram, tem alguns modos. A empresa está bem empenhada no jogo. E eu realmente espero que esse jogo seja muito bom para a gente poder estar jogando. Se você quiser dicas sobre esse jogo aqui, é só você comentar. Eu estou criando a minha conta agora. Vou entrar no jogo e começar a jogar para aprender as melhores formas de dicas para passar para vocês. Para você entrar no jogo com o pé direito, para você já começar sabendo jogar com muitas dicas. Então comenta aí se você quiser dicas sobre esse jogo. Comenta aí qual dúvida você tem. Porque aqui é um jogo NFT. E com certeza você vai conseguir ganhar uma quantidade de dinheiro. Dependendo da valorização dessa moeda. E como eu falei para vocês, né? Temos duas moedas aqui no jogo. Isso vai fazer com que essa moeda principal, essa moeda aqui, a Teta Game, se torne bastante valorizada no mercado. E é isso que eu espero. Então é isso pessoal. Se vocês quiserem mais vídeos sobre esse jogo, é só você comentar aí que eu vou trazer para vocês. Como eu falei, vou criar minha conta agora. E vou estar vendo tudo relacionado ao jogo. Economia, sistema, jogabilidade, tudo. Eu vou ver tudo, tudo para trazer tudo mastigadinho aí para vocês. Valeu? Então é isso. Valeu. Não se esquece de se inscrever, de deixar o like. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri